Vamos agora, Vlamir, saber dos preços do milho. Primeiramente, as cotações em Chicago, aqui no Brasil. Oferecimento, a Risa Sementes, a revolução na pecuária brasileira, Davi. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Olha, João, a questão do milho, basicamente, dá para se dizer que é a geada que não ocorreu, né, João? Porque essa geada, se tivesse atingido hoje as lavouras, ela pegaria, que nem o nosso amigo Cid Fuxo que apontou ali, João, ela pegaria a maior parte das lavouras do Paraná. E aí, nós teríamos aí com uma geada só, uma geada causa uma perda no Paraná, mais de 5 milhões de toneladas nesse momento. Então, essa geada que não ocorreu, ela está refletindo na Bolsa B3 aqui e também reflexo lá em Chicago. Porque 5 milhões de toneladas é 5 milhões de toneladas a mais que o Brasil pode exportar. que poderia ser umas 5 milhões de toneladas a menos que teríamos. Então, essa passagem de hoje, que nem diz o... da matéria dele ali, ela é uma passagem que o mercado tem uma acomodada. O mercado ficou muito calmo hoje, justamente porque não teve geada. E se tiver a geada amanhã, ela talvez seja uma geada que não cause um impacto tão grande. Porque se ela tivesse geada hoje, amanhã ela repetiria. E nós teríamos mais de 5 milhões de toneladas em perdas aí em função do Paraná, né? Isso, sem considerar, em outras regiões. É que poderia pegar até o Mato Grosso do Sul, ali no sul do Mato Grosso do Sul, e pontos de São Paulo. Como não pegou o Paraná, que é o primeiro da linha de tiro, vamos dizer assim, do clima, então, automaticamente, esse primeiro dia sem problema, certamente, se vier amanhã, será uma geada de impacto menor, e aí vai ficar uma perda bem menor, potencial bem menor, e o mercado ficou mais aliviado hoje, né, João? Então, isso que está refletindo aí na B13, o mercado recuando um pouquinho, até em Chicago, e eles estavam olhando hoje, o pessoal lá nos comentando. Deu geada, Brandaliz? Não, não, meu, repórter de campo aí, Sidney Fux, disse que não deu, se não deu em Mamborê, então não deu geada. É, está aí, eu mesmo, o pessoal lá do Oeste, Cascavel, ali na região toda, não teve geada. É, estamos mostrando as imagens que o Sidney nos mandou, desta manhã lá em Mamborê, sedinho, sedinho, está frio, mas não deu geada. É isso que eu estou dizendo, meu Flamengo, esse ciclone... Ó, que bonito, esse ciclone aí, ele é grande, enorme, trouxe, espalhou umidade, frio, mas com a umidade não tem geada, isso que é importante, isso que importa, isso que importa. Ô, Vlamir, então vamos aos preços do milho para a gente pular para o trigo, para o algodão, temos imagens lindíssimas lá da Olambra 2, que o Simon Welten nos mandou, mas antes aos preços do milho hoje, Vlamir. Olha, João, hoje o mercado do milho no Porto, ontem ele pagava de R$ 97,00 a R$ 104,00. Hoje o comprador apareceu a R$ 95,00 a R$ 100,00 aí no novembro e R$ 101,00, R$ 102,00 no dezembro. Está pagando R$ 2,00 a menos que ontem no Porto. É comprador, está perto dos R$ 100,00 ainda, R$ 100,00, R$ 102,00 aí no final do ano. E mercado de balcão hoje R$ 82,00 a R$ 83,00 no Rio Grande do Sul, R$ 78,00 a R$ 80,00 a R$ 82,00 no restante do Sul e Sudeste. Mercado de balcão acomodado. Os grandes compradores do setor da ração não querem nem saber de milho hoje, eles querem esperar pela safrinha, que eles viram que a geada não pegou hoje. Eu estava vendo com o pessoal aí que compra do setor da ração, dos grandes frigoríficos, de aves e os minos. Eles apontam, vamos limpar o armazém para esperar que venha uma grande safrinha aí agora. Não pegou geada e agora não tem mais uma massa de ar pular aí para as próximas duas semanas. Acreditam que não tem grandes perdas. E aqui, o pessoal comentou, teve chuvas aqui no centro do Brasil, chuva aqui na região de Brasília, pegou lavouras de milho, beneficiou as lavouras. O pessoal comentando, em chuvas aí de 15, 20, 30 milímetros por aqui. Então, deu uma melhorada também aqui em Goiás, no centro do Brasil, né, João? Tá, eu quero te mostrar agora as imagens que o Simon Welt, que é o presidente da cooperativa, o presidente do Conselho da Cooperativa da Olambra 2, lá de Paranapanema, nos mandou completando aquela colheita de algodão que nós mostramos ontem. Olha o algodão irrigado do Simon lá em Paranapanema, sul de São Paulo, ali diviso com o Paraná, na Olambra 2. Sabe quanto que ele está colhendo, o Flamir? Ele fechou a conta dele. 400 arrobas de algodão. 400? 400. Fechou e mandou pra nós essa maravilha aí. É muito, hein? É bastante, hein, João? Isso aí é uma alta produtividade, alta qualidade desse algodão. Então, com 400 arrobas ali, além de tudo, a qualidade do algodão dele está muito boa. Então, show de bola. Parabéns para o Simon lá. Grande cara. Um holandês brasileiro, ele tem um coração mais brasileiro que os brasileiros e é holandês, né, João? E a gente quer voltar lá, né, para ver essas coisas maravilhosas. Cinco safras em dois anos. Em dois anos. Muito que bem. Em dois anos. Flamir Brandalize, ó, deixa um pedacinho do churrasco para mim que daqui a pouco eu estou aí na charrua, tá bom? Mas antes, você vai passar aqui na Indutar para dar um abraço no pessoal da Indutar. Daqui a pouco passamos aí na Indutar, João. Vai ter um papo aí. Já chegamos por aí. Então, tá bom. Então, daqui a pouquinho, o Frederico Olive. Obrigado, Flamir. Vamos em frente. Tem mais Flamir Brandalize. Amanhã também é ao vivo. Fala, Flamir. Pode falar. Já cortaram, Flamir. Já o Davi está... Não. Quer falar, Flamir? O que você ia dizer? Não. O Davi já ia me cortar aqui. O Davi está hoje com a navalha, hein, Davi? Hein, Davi? É isso. Até amanhã. Um abraço a todos. Ele esqueceu do mercado de lotes de milho, é? O mercado está muito parado, né? Todo mundo esperando pela colhenta do milho, é, João. Então, tá bom. Até amanhã. Ok. Até amanhã. Vamos em frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí